Veja agora como está Miguel Narvaz, de Coração Indomável, atualmente. Eugênia Silva Olá, gênios e gênios! No especial de hoje, vamos ver como está o Miguel, da telenovela Coração Indomável. Ele é o irmão mais velho da família Narvaz, é casado com Lúcia e ambos gerenciam o rancho da família. Ele ama a terra que pertenceu aos seus pais e sente muito orgulho. Ele é manipulado por sua esposa, que o conduz a maltratar os trabalhadores. Sua maior fraqueza é o jogo, o que o leva a ir à falência, colocando o rancho em risco. Quando Otávio vai embora para a cidade, pede para Miguel cuidar de Maricruz. Miguel tenta manter sua promessa, porém, a maldade de Lúcia e o amor que ele sente por ela o leva a decepcionar Otávio. Seu intérprete foi René Strickler. O ator já é bem conhecido do público brasileiro. Atualmente, ele pode ser visto em duas telenovelas, em Um Caminho para o Destino e em Coração Indomável. Depois de Um Caminho para o Destino, sua última telenovela foi El Velo de la Victoria, como Clemente. Trabalhando novamente ao lado de Paulina Goto e Elizabeth Álvares. Veja como ele está atualmente. A Coração Indomável A Coração Indomável A Coração Indomável Então foi isso, pessoal. Comentem abaixo o que vocês acharam e quem é o próximo que vocês querem ver como está atualmente, hein? Deixe aí nos comentários, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades, conta com o seu joinha, ative as notificações, conheça o canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!